Na firma do POD 10, na firma do POD 10, na firma do POD 10, rola muita putaria Na vinhentão cai pra treta Na firma do POD 10, na firma do POD 10, na firma do POD 10 Na firma do POD 10, na firma do POD 10, na firma do POD 11, 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 na firma do POD 11 A Câmara do Pod10 rola muita putaria Liga, paria, 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 paria Liga, paria, paria, paria Liga, paria, paria, paria